Olá, eu sou Nelly Pereira e a gente está aqui hoje para te falar sobre essa semana que pode mudar os rumos da crise política aqui no Brasil. Vários compromissos e eventos já estão agendados, além daqueles imprevistos que a gente vê acontecer com uma certa frequência aí nas últimas semanas. BBC Brasil hoje está aqui para te explicar o que pode acontecer nesses próximos dias. Eu estou aqui junto com o Caio Quero, que é editor executivo aqui da BBC, chefe da nossa sucursal em São Paulo, para te explicar os próximos passos, o que vai acontecer aí nos próximos dias. Vamos começar falando do PMDB, é uma primeira levada aí dessa semana que deve ser bem intensa e bem quente, porque o partido que é e forma a base aliada mais importante ali do governo pode romper de uma vez por todas com a presidente Dilma Rousseff. Que impacto pode ter isso? Por que o PT e o governo estão fazendo tanta questão nesse momento, Caio, de ter o PMDB como aliado? É uma confusão que as pessoas não estão entendendo muito direito. Pois é, Nelly. É o seguinte, o governo está sofrendo um processo de impeachment e nessa hora cada voto, cada partido é fundamental para que a presidente continue no mandato ou eventualmente perca o mandato. Então, cada voto e cada partido está sendo disputado pela oposição e pelo governo com foice. O que acontece? O governo precisa de 171 votos para evitar o impeachment da presidente Dilma. A oposição precisa de 342 votos para conseguir afastar a presidente na Câmara dos Deputados. Cada voto, cada partido é fundamental nessa hora. O PMDB, que é o principal partido da base aliada, ele é o principal parceiro do PT, ganhou as eleições de 2014 com a presidente, é o partido do vice Michel Temer. Ele, há alguns meses, já vem ensaiando um processo de retirada de apoio. Algumas alas, algumas alas próximas ao vice-presidente Michel Temer, já vem retirando esse apoio da presidente. O que aconteceu? Você tinha uma ala que era muito fiel ao partido, que era o PMDB do Rio de Janeiro. Na semana passada, a gente teve um baque, quando o PMDB do Rio de Janeiro, que era considerado um bastião do governo, retirou o apoio. Então, ao que tudo indica, a gente amanhã vai ter uma oficialização do rompimento do PMDB com o governo. Como eu disse, o PMDB tem a maior bancada da Câmara, seguida pelo PT. E o governo tem outra coisa, que o rompimento do PMDB, ele acabe criando uma debandada de outros partidos. O que torna a vida da presidente ainda mais difícil nesse processo de impeachment. Enfraquece ainda mais. O governo já tem falado que vai tentar no varejo, vai tentar oferecer cargos e conseguir apoio de deputados isolados, já que ele percebeu que, assim, com os partidos em bloco, esse apoio vai ser complicado. Bom, a gente vai acompanhar todo esse processo também, até porque fica uma dúvida aí sobre o PMDB, porque o Michel Temer, fazendo essa costura hoje de sair do PMDB, poderia assumir, inclusive, no lugar da presidente Dilma Rousseff, né? Exato. O Michel Temer, ele já vem fazendo, ele se afastou pessoalmente do governo já há alguns meses. Ele fez aquela carta no final do ano passado, ele já fica bastante tempo em São Paulo e ele está nos bastidores articulando uma saída do PMDB e até eventuais apoios, caso ele venha assumir a presidência da República. É interessante que você vai criar essa dicotomia, essa contradição, porque você vai ter, no caso de um eventual rompimento do PMDB, que pode acontecer amanhã, você vai ter o Michel Temer como vice-presidente, parte desse partido, e sete ministros ainda que fazem parte do PMDB. Esses ministros, eles estão tentando fazer campanhas dentro do PMDB para evitar esse rompimento, ou para pelo menos evitar que ele seja compulsório agora, ou para adiar a entrega dos cargos do PMDB no governo, mas tudo indica que eles talvez não sejam tão bem sucedidos. Bom, mais um evento importante nessa semana é no Supremo Tribunal Federal com a chegada das investigações da 23ª e da 26ª fase da Operação Lava Jato. Isso foi enviado pelo juiz Sérgio Moro nessa semana ao Supremo. Tem uma expectativa aí do que pode acontecer a partir desse envio, que nomes podem estar nessa lista, parte dessas investigações. E também havia no Supremo uma expectativa para uma votação essa semana a respeito da nomeação do Lula como ministro. Isso não deve acontecer, não está na pauta do Supremo, mas o Supremo tem aí também um papel importante nessa semana, no meio dessa crise toda. Tem. O judiciário tem tido um papel fundamental nessa crise. Como você disse, havia uma expectativa de que essa semana, depois do recesso de Páscoa, o Supremo viesse a analisar aquelas liminares que impediam a posse do ex-presidente Lula com o ministro da Casa Civil. Isso não vai acontecer, isso não está na pauta do Supremo nessa semana, nem na quarta, nem na quinta-feira, a análise desses recursos. Então, o que acontece? Essa semana a gente não vai ter ainda essa resposta se o ex-presidente Lula vai ser ministro da Casa Civil ou não. O que era tido pela presidente como uma arma na tentativa de articular uma resistência ao impeachment dentro da Câmara. Porque a presidente considera que a capacidade política do ex-presidente Lula seria importante nessa hora. O outro caso que você está dizendo, ele faz parte um pouco daquele imponderável que está povoando todas as semanas aqui na crise política brasileira. Por quê? Na semana passada chegou a se aventar, o Debrecht chegou a anunciar que talvez fizesse um acordo de relação premiada. Esse acordo acabou sendo negado pelo Ministério Público Federal, mas ao mesmo tempo, como fruto da Lava Jato, surgiu uma lista com nomes da oposição, nomes do governo e valores ligados a essa lista. O que aconteceu? Ninguém sabe se esses valores falam sobre doações legais, doações ilegais, sobre propinas. O que aconteceu? O juiz Sérgio Moro, na semana passada, ele decretou sigilo sobre essa investigação e nessa segunda-feira ele enviou para o STF. Por que ele teve que enviar para o STF? Porque a grande maioria, a grande parte daquelas pessoas que estão naquela lista tem foro privilegiado. São deputados, são governadores. Então essas pessoas, como tem foro privilegiado, qualquer investigação sobre elas tem que ser autorizada pelo STF. Bom, e aí a gente tem mais um empoderável nessa semana, que são as ruas. Uma manifestação marcada para quinta-feira, dia 31 de março, dessa vez a favor da presidente Dilma Rousseff, contra o impeachment, pelo menos, da presidente. E é mais uma vez importante nesse momento, Caio, porque a rua dá esse termômetro, acaba pressionando, contribuindo ou não para o governo, dependendo aí de como for essa manifestação. O que a gente pode esperar também, se é que dá para fazer uma previsão? Pois é, essa crise tem esse aspecto interessante, porque ela é uma crise que não envolve só as elites políticas, como a gente já teve em outros momentos. Mas a rua tem um papel fundamental nessa crise. A gente teve manifestações gigantescas contra o governo, que foram importantes para o enfraquecimento da base de apoio da presidente. E a gente teve uma manifestação bem importante, há cerca de duas semanas, de apoiadores da presidente, que foi uma manifestação que teve 95 mil pessoas, foi muito menos do que as manifestações contra o governo, mas indicou alguma sinalização de apoio que a presidente tem na população. Nessa semana a gente vai ter um ato marcado para quinta-feira, em algumas cidades, atos marcados em várias cidades, convocados não pela CURSO dessa vez, não pelo PT, embora esses grupos vão participar, mas por grupos à esquerda do espectro político, mas que é o MST, que tem uma seguinte demanda. Eles são contra o impeachment da presidente, mas eles também têm uma postura muito crítica em relação à política econômica da presidente. Então, ele vai ser um apoio à presidente, um apoio na luta contra o impeachment, mas ao mesmo tempo ele tem essa postura crítica. Interessante notar que com o desenvolvimento desse processo de impeachment no Congresso, espera-se que na Câmara é capaz disso se desenvolver, em duas semanas a gente consiga já ter uma votação para ver se esse processo vai ter continuidade no Senado. Alguns especulam, pode ser até dia 17 de março. De abril. 17 de abril. E agora? Dia 17 de abril. Então, assim, nessa hora, como a coisa tem se desenrolado dessa forma na Câmara, muitos grupos já começam a vislumbrar, ou pelo menos ensaiar, como vai ser estar na oposição a partir do momento que a presidente seja afastada. Tem muitos comentários sobre esses assuntos nas nossas redes sociais nas últimas semanas. A gente tem trazido um volume grande de material sobre isso também. Quero pegar aqui, só para a gente continuar nessa conversa do impeachment, dois comentários. O Felipe Ribeiro fala sobre a legitimidade do Cunha para julgar a Dima. Questiona se ele teria legitimidade para isso. E o Luciano Bouto fala que o Cunha é só uma questão de tempo. O que é mais importante nesse momento, a prioridade, tem que ser o impeachment. Tem essa discussão sobre a legitimidade do Eduardo Cunha de liderar esse processo e de, inclusive, dar mais celeridade ao processo de impeachment. Se a gente pensar que ele também tem um processo contra ele, ele já é réu por corrupção, lavagem de dinheiro, e esse processo parece ir mais lentamente, justamente porque ele é essa figura central que dita o ritmo desse procedimento na Câmara. Então, muita gente pergunta sobre essa legitimidade e tem uma confusão aí sobre por que a gente está falando sobre corrupção e tem a Lava Jato sobre a base legal do impeachment da presidente, que não está diretamente ligada à Lava Jato, né, cara? Exato, exato. A questão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela é sempre lembrada pelos apoiadores do governo e pelo próprio governo como um fator de ilegitimidade nesse processo de impeachment. Já a oposição, ela argumenta que esse processo não pertence mais ao deputado Eduardo Cunha, ao presidente da Câmara, porque ele já andou muito mais, ele já se acelerou, ele já está na mão da comissão do impeachment e não está na mão mais do presidente Eduardo Cunha. O que acontece? Esse processo agora, ele realmente, ele não está diretamente na mão do presidente Eduardo Cunha, mas ele tem, o Eduardo Cunha tem acelerado, ele tem feito sessões, como ele tem diversos prazos a serem cumpridos, são 10 sessões da comissão de impeachment até a presidente apresentar sua defesa, o que se espera que aconteça na semana que vem, talvez no dia 4, mas pra acelerar esse processo, o presidente Eduardo Cunha, ele tem feito sessões diariamente na Câmara, o que não é tão comum, porque ele faz sessões segunda-feira, sexta-feira, que não é tão comum. Agora, é importante lembrar isso, o pedido de impeachment que está sendo analisado agora pelo Congresso, ele diz respeito às pedaladas fiscais e também ele cita possível omissão da presidente no caso de corrupção na Petrobras e também gastos do governo não autorizados pelo Congresso, mas ele não tem efetivamente relação com a Lava Jato ou com as revelações da suposta, da delação, supostas revelações da delação premiada do, ou seja, moral, ele não tem essa relação. Para sua oposição, quis aditar, quis adicionar no pedido de impeachment essas revelações e essas acudações, mas a comissão preferiu que talvez isso não fosse salutar para eles porque isso talvez tivesse que dar mais prazo de defesa para o presidente. Então, assim, o que a gente está discutindo agora, efetivamente o que está sendo discutido agora, ele é um processo de impeachment relacionado às pedaladas fiscais, a gastos não autorizados pelo Congresso e a possível omissão em relação à corrupção na Petrobras. Bom, a gente vai acompanhar os próximos passos dessa semana, como você deve ter percebido aí, deve ser bastante importante nesse processo, acompanhar os eventos que já estão agendados e os imponderáveis também, nós vamos estar preparados para trazer todas as informações aqui para você, que continua também participando com a gente nas nossas redes sociais e lendo sobre esses assuntos no bbcbrasil.com. Até a próxima! Até a próxima!